Música Ernesto estava apreensivo com as coisas que estavam acontecendo. O tempo passou e ele não percebeu. Já estava com 70 anos. Sentiu isso quando começou a encontrar as pessoas mais em velórios que nas suas voltas pela cidade. Bem que seu médico tinha alertado. Ernesto, já é tempo de fazeres as coisas certas. Ele deu uma risada da declaração do médico. Esses são alguns trechos do conto Cinzas, assinado por Igor Luquezzi, que junto aqui com o professor Dinarte Albuquerque Filho, organiza a coletânea de autores da Serra Gaúcho, o primeiro formato em contos. E quem nos brinda com a sua presença aqui é exatamente o professor Dinarte. Uma honra ter o amigo aqui novamente. Presença forte e marcante. Pelo menos uma vez por ano, tu vens aqui no Café com Letras. Já está ficando rotineiro até quase. Um habitué. Um habitué. Mas é um prazer estar aqui, Fábio. E sempre bom porque isso significa que tem uma novidade na área. Tem uma novidade literária para apresentar para o espectador do seu programa. E poder compartilhar um feito que me dá muita satisfação. Que é ver um livro pronto. E, neste caso, reunindo um número considerável de autores. Que até então a gente conversava esporadicamente. E a gente se aproximou muito levemente. E intensificou no último ano para produzir o livro. Um detalhe interessante e um dos blocos aqui do programa, rotineiramente, é chamar para dicas de autores, de leituras e por aí afora. E aqui tu fazes uma coletânea portentosa de grandes nomes que significam isso. Além de reunir grandes nomes da literatura local, servem também como um mapeamento de dicas do que ler, mas de escritores locais, né? Talvez nem todos sejam necessariamente natos, caxienses, mas são escritores caxienses porque estão aqui em Caxias. Na verdade, de autores da Serra Gaúcha. A gente tem representantes de Caxias, de Bento Gonçalves, de São Chico, de Gramado, de Canela. Então, a gente procurou abrir esse círculo, não focando somente em Caxias. E com essa ideia que tu falaste é bem pertinente, porque a gente comenta na apresentação do livro que justamente a coletânea, a intenção, uma das intenções nossas, foi esta, apresentar para um público que talvez não conheça esses nomes, fora alguns que já estão circulando aí faz tempo, como o Douglas Secanho, a Viva Coelho, o professor Pozenato, que já estão na área há mais tempo, mas que esses leitores possam tomar contato inicial com a obra deles, desses autores, e buscar outras publicações dele, seja em blogs, em sites ou mesmo no formato livro, né, cara? Então, isso foi isso. E aqui passando e dando uma rápida folhada, por exemplo, temos aqui um nome significativo que infelizmente já nos deixou, Luiz Carlos de Lucena, que a propósito nós temos uma casa de leitura aqui na Câmara, que durante um tempo também sediava as gravações aqui do Café Coletes, aí voltamos para o estúdio, enfim, os programas têm essas características de volta e meia serem mudadas, enfim. E ele dá nome agora à Casa de Leitura da Câmara, o pai da nossa queridíssima Fábio de Lucena, jornalista, que já foi chefe de comunicação aqui da casa também. Temos um texto dele aqui, então também é uma forma de passearmos por esses grandes nomes. O querido Tiago Marcon, que é arquiteto da Prefeitura, escritor, Maia Falx, que já foi patrono da Feira do Livro, e nós poderíamos citar aqui uma penca de nomes aqui para não sermos injustos, mas enfim, o índice aqui nos traz bastante coisa. O que eu tratava especificamente do Igor Luquezzi, e é uma característica dos contos, eles pegam um ponto, digamos assim, e estabelecem peculiaridades daquele recorte, de modo que cada conto vai nessa linha, não é aquele conto longo, com enredo muito extenso, enfim, ele pega um item, digamos assim, aqui é a questão da longevidade e do fator tempo, o sujeito aos 70 anos, bom, agora tem que aproveitar mesmo, que eu já estou com 70 anos, enfim. O bom da coletânea é essa riqueza, essa diversidade, são vários temas abordados pelos diferentes participantes, alguns numa pegada mais leve, outros um pouco mais aprofundada. A ênfase no gênero do conto é que ele realmente destaca um aspecto de uma cena e aprofunda, mas sem se alongar demais. Claro, a gente vai encontrar contos com uma extensão bem maior do que esses que constam aqui no livro, mas o que nos foi oferecido foram contos breves, duas, três páginas, que é um padrão normal, vamos dizer assim, ou mais corriqueiro. Então, o conto diferenciando da crônica, ele aprofunda um pouco mais. A crônica era a representação da leveza de uma leitura do dia a dia, do cotidiano, e diferencia ainda mais da poesia, como gênero literário, por a poesia ter esses aspectos da subjetividade, que o conto não. O conto, apesar de poder ser considerado um conto poético, ele vai ter aquele pé na realidade, aquele pé no chão, aquela dureza, talvez, até da linguagem, não de forma feia. Não sei se eu caracterizaria legal a ideia, mas, enfim, ele nos traz mais próximo da realidade, não tem tanta subjetividade como tem na poesia. Na medida em que tu praticamente aqui escalas um time de contistas, digamos assim, se bem que nem todos vivem necessariamente só de contas. Por exemplo, a maia transita entre vários gêneros, enfim, e resenhas e por aí afora. Para citar um exemplo, aqui a professora Genevieve Faer lançou um romance de estreia, mas também vem participando de antologias diversificando alguns gêneros. Então, na medida em que tu escalas esse time aqui, digamos, pegando uma analogia do futebol, vocês pretendem daqui a pouco dar em sequência, porque eu imagino que seria muito legal nós termos, por exemplo, três, quatro, cinco autores desses aqui numa roda de conversa, num teatro, numa feira de livro. Porque aqui o propósito de Serra Gaúcha, eu imagino que vocês transitem também muito aqui pela região, hoje ele tem feiras, eventos, então não é gratuitamente que nós temos aqui uma abertura de leque, né? É, a ideia, aliás, diga-se, né, a ideia do projeto é do Igor, né? O Igor, numa ocasião, me chamou, em 2022 ainda, e me propôs, pô, Dinache, o que parece a Lido levar à frente o projeto de uma coletânea de contos crônicas e poesia? Eu digo, nossa, cara, mas como é que vamos fazer isto, né? Aí começamos a conversar e aí coube a mim, né, buscar esses autores, conversar com eles. E foi uma série, na verdade, um número de convidados, porque são todos convidados, eles não têm custo nenhum para participar, né, cara? A gente fez uma série de convites, né, tudo bonitinho, pela editora, pô, gostei da sua presença, assim, assado, papapá, e esse pessoal que está aqui foi o que deu retorno. Alguns ficaram de enviar, por N razões, acabaram não enviando, pediram desculpas, que não iam poder participar, alguns foram convidados e preferiram deixar para outros gêneros, não se sentiriam mais à vontade, né, cara? Que nós vamos aprofundar isso depois, né? E a gente já abriu, quando fez o convite, anunciando que teremos as sequências, né, cara? Então, publicamos em 2023, na feira, em Caxias, mas também fizemos circuito em feiras, onde temos os autores participantes, né? Infelizmente, não conseguimos ir a Porto Alegre, em questão de logística, acabamos não indo a Novo Hambur, embora não tivesse nenhum autor de lá, porque foi mesmo aquele período daquela chuvarada, né, daquelas tempestades todas, né, o ano passado, né, que acabou prejudicando as estradas, a gente ficou meio comendo, a gente esteve em Bento, né, cara? E quando voltamos, voltamos abaixo de uma chuva incrível, foi muito, assim, temeroso fazer mais do que a gente fez. A gente espera, daí, com o livro de crônicas, este ano, né, fazer um circuito maior e chamar mais nossos autores para participar mais, porque é como tu falasse, é muito legal, assim, estar numa, na mesa, na sessão de autógrafos, três, quatro, cinco, seis autores, e aí o pessoal ao redor ali, porque ser um autor, um autor autografando, tem aquele público focado ali, né, mas quando tem mais de junho, dá um burburinho, assim, muito legal, cara, mesmo que a feira, mesmo a feira tendo pouco movimento, aquele momento ali fica muito dez. É, eu lembro da última feira do livro, nomes que estavam aqui, a propósito, nós gravamos edições especiais do Café com Letras lá, e as pessoas têm essa ansiedade do bate-papo com o autor. Isso. É, não é só assistir a palestra e pegar o autógrafo, as pessoas querem conversar e ainda tem o expediente das fotografias e momento de rede social, o sujeito quer mostrar que foi, né, e tem uma foto com o autor, né. O grande barato da feira e que isso aconteça melhor ainda este ano, né, cara, é justamente esse contato com o leitor, né, cara, a gente tem uma preocupação de apresentar um produto diversificado e um produto bonito, né, cara, a gente fez esse trabalho com imagem da cidade, né, Serra Gaúcha, as fotos são do Igor, inclusive, né, tem fotos internas também, e agora a gente vai mudar a identidade do livro de crônica justamente, criando uma linguagem, criando um diálogo com o gênero, né, como falei anteriormente, o gênero, a crônica tem uma leveza muito legal, assim, apesar de tratar de temas atuais, muitas vezes, ou mesmo quando recorda-se de passagens da vida do autor, ela tem uma certa delicadeza, uma certa doçura, né, cara. Professor, professor Ginárcio, nós vamos fazer um breve intervalo e para quem está nos acompanhando, já no retorno nós vamos aprofundar alguns contos aqui e retomar a ideia do projeto, porque nós começamos aqui com esse livro de contos, mas nos próximos meses, se tudo der certo, vocês irão nos brindar com crônicas e poesia. Então, já voltaremos aqui, estamos conversando com o professor Dinarte Albuquerque Filho, coletânea de autores da Serra Gaúcha, contos, já voltamos. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime. Desde o ano passado, quem der caos à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de dois a oito anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Muitas vezes usada como elogio, a expressão da cor do pecado vem associada ao imaginário da mulher sensualizada. Essa ideia de pecado é ainda mais negativa numa sociedade bastante pautada pela religião, como a brasileira. Por isso, nada de cor do pecado quando quiser elogiar. Melhor excluir essa expressão. Estamos de volta, então, com o Café com Letras pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, recebendo hoje o professor Dinarte Albuquerque Filho, um dos organizadores aqui da coletânea de autores da Serra Gaúcha Contos. Professor, nós vínhamos conversando sobre o projeto em si, dando um panorama dos autores envolvidos aqui. Igor Luquezzi, que te ajudou na organização da obra. Maia Falkes, Geneviève Faé, Tiago Marcon, citamos vários deles, o próprio professor Pozenato. E nós temos aqui também a possibilidade de tentar nos aprofundarmos em algum deles, como, por exemplo, Copo de Cristal, em que o Marcos Mantovani, conhecidíssimo escritor, se vale aqui já de uma epígrafe. de Alice Santana, passou o dia quieta como um bicho. E ele tem uma organização interessante aqui, que faz uma delimitação por letras, né? E ele vai da letra A, A, L. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco disso aqui. A verdade é da H, A, I, né? Mas é, na verdade, uma forma de organizar o pensamento. Ah, não, tem o J e o L depois ali. Nossa, eu estou viajando. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu tenho o J e o L. Eu que parei antes, está certo. Então, o Copo de Cristal é uma trama que envolve um relacionamento, onde há as reflexões sobre o tempo em que o casal está junto, né? E do que eles fazem, do que eles deixam de fazer, daqueles momentos bastante íntimos. Então, eu diria que esse conto, do Marcos, é um dos tantos que abordam o relacionamento afetivo. Isso poderia ser um fio condutor do livro. Não. Não necessariamente um fio condutor, mas uma presença mais frequente. É, uma presença. É, é. Tem coisas assim, até de violência, que até quando alguém procura para saber do livro, ou quando tem alguma fala em outro, aproveitar e também dizer agora. Não é um livro muito recomendado para crianças ou adolescentes, a não ser com uma orientação. Tem algumas cenas de violência, algumas cenas mais fortes, mais intensas. Que exigem uma interpretação melhor. É, um cuidado, né, cara? Não vai deixar para qualquer pessoa ler. Não é uma questão de censura, como foi feita com o Jefferson Tenório. É uma questão de orientação. É uma questão assim, apenas dizer, ó, é bom ler, é bom ler tudo. Mas tudo de acordo com a faixa etária, digamos assim, ou com uma certa advertência. Porque a gente foi em escolas, a gente doou para as escolas, fez um trabalho de doação para as escolas do município, para as escolas do Estado. Não todas, é claro, né? Mas fomos. Fui pessoalmente levar, conversar com os coordenadores, conversar com professoras da área e comentava isso. Não no sentido, assim, de restringir. Assim de, puxa, no momento certo, ler isso. Ou, digamos assim, advertir. Não necessariamente você vai colocar em prática o que está aqui. Ou ter a capacidade do que... Vamos ler em sala de aula. Exato. Meio que um estudo dirigido. Pensar. Que é uma temática adulta, de forma geral. Tu trazes o aspecto da sensibilidade, dos relacionamentos. E outra ideia também aqui, não só do Mantovani, mas de outros contos, do próprio Lucchese, é o fator tempo. Sim. Que para o escritor é algo também caro. Nossa. Porque o próprio elaboração da obra é uma briga quanto o fator tempo, aquela ansiedade, se vai conseguir, se desperdiçou o tempo, enfim. E na medida em que o próprio escritor, no teu caso, passou pela docência, trabalha com a literatura permanentemente, vocês se preocupam bastante com o fator tempo e isso aparece aqui. E temos escritores de faixas etárias diversificadas também. Isso é legal também. É, o tempo, e vivemos um momento bastante peculiar do tempo, porque quanto mais disponibilidade se tem, mais a gente acha um jeito de ocupar aquele tempo disponível e fica reclamando que não tem mais tempo para nada. Quando, na verdade, as ferramentas que estão à nossa disposição estariam aí para nos dar tempo para o ócio, para a leitura, para o prazer. Está havendo agora uma discussão aí da questão da inteligência artificial facilitar ainda mais os nossos afazeres, mudar mais tempo. Tá, mas o que queríamos fazer com este tempo? Então, a literatura, ao longo dos séculos, ela sempre tratou deste assunto com cuidado, com muito assim, aprofundamento, porque é algo assim que é um, é algo místico para o ser humano, é um tempo, porque a gente reclama quando não tem e a gente não sabe o que fazer quando tem. E a inteligência artificial vem de uma forma interessante, estou entrando com o assunto do nada assim, porque me lembrei de uma situação em relação à inteligência, porque esse tempo que a gente tem poderia ser muito bem aproveitado para dedicar-se à leitura, por exemplo. Porque há uma condição agora, o que adianta ter uma ferramenta maravilhosa dessas, se falta vocabulário e se falta conhecimento? Como é que eu vou determinar, eu vou orientar uma inteligência a fazer algo para mim se me falta o recurso de inteligência? Exato, exato. Meio complicado. Não consegue programar. Não consegue programar. E até alguns colegas teus, escritores, olha, alguns já vieram aqui no programa e disseram, olha, as redes sociais são muito mais antissociais do que necessariamente sociais. E aí tem um outro detalhe, que eu comentava esses dias aqui também, as pessoas estão lendo cada vez menos e as próprias postagens, elas já se comunicam com o público praticamente não letrado, apelando a vídeos, fotos, enfim, então se lê cada vez menos. E aí aquele, o vídeo acelerado, o story, não sei o quê. Por exemplo, nós aqui, vai ser postado um story dizendo que nós gravamos, mas daqui a 24 horas aquele story some e ninguém mais sabe que nós gravamos. Então as pessoas também perdem aquela paciência da leitura. Tudo muito rápido. Retomando daí a história do tempo, né, temos tempo de sobra, mas também não temos tempo para nada. E a velocidade da informação, né, a gente como jornalista por dentro disso faz anos, sabemos que passa, né, cara? Exato. Mas enfim, professor, nos encaminhando aqui para a reta final do programa, eu não quero perder a noção do projeto. porque nós temos aqui um livro de contos, nem todos vocês que se envolveram e que estão dentro do projeto contam com textos aqui. Tu és um deles e que aparecerá nos próximos volumes, que num primeiro momento será um volume de crônica e num segundo momento teremos um volume de poesia, que também é, acho que a poesia é mais a tua praia, mas tu me disseste que terás uma crônica. Então gostaria das explicações nesse sentido e também já te cobrar que cheguem logo esses dois volumes que estão faltando. Muito bem. O volume de crônicas nós já estamos dando-os finalmente, já reunimos os autores, já estou num processo de revisão, o livro já está diagramado, já temos a capa pronta ou quase pronta, né, e ele será, haverá sessões de autógrafos antes da Feira do Livro, inclusive, né, a gente quer fazer algo um pouco diferente do ano passado. Da Feira do Livro daqui. Tá aqui, isso, tá aqui, né, uma atividade à parte, né, estaremos na feira, com certeza. Uma espécie de para-feira. Temos que prestigiar a feira de qualquer maneira, né, e este ano de crônicas. E o ano que vem, o de poesias, daí, ah, eu estarei no de crônicas, como falasse, né, porque durante muito tempo, o tempo que eu trabalhei em jornal, eu tinha uma coluna de crônicas, depois parti para o blog, etc, etc, mas a poesia realmente é onde eu me encontro e aí eu fico reservando para o ano que vem, em 2025, quando sairá o terceiro volume da coletânea, que será de poesias. E na poesia nós teremos aquelas, ah, vou fazer uma provocação aqui, nos livros de poesia, geralmente tu colocas lá uma dedicatória a letras e tal, entregas, assim, quem são as pessoas, e com o negócio meio platúrio. Pesias? É. Ah, boa, mas eu... Isso aí faz parte do mistério. Faz parte do mistério criativo. Aí fica a critério de nós aqui, tentarmos decifrar. Sim. E outra questão, professor, nós teremos aqui repetição de autores, ou a pessoa que escreveu nesse não aparece no próximo, como que se deu essa organização, e já está todo mundo, já está uma definição de todos os nomes, ou ainda vocês estão pensando, enfim. É, como tu falaste no início, estou bem observando no início, tem vários autores aqui que se manifestam em diferentes gêneros. Transitam. É, e a gente não quis, a gente fez o convite para esses autores aqui, e fez convite para muitos outros autores. Então, tem bastante gente nova, e alguns que já estão na de contos. Então, vai ter... e também, certamente, alguns estarão no de poesia. Bom, tá, professor? Quando entrevistado é bom, o tempo voa, e a nossa produção ali está praticamente me estrangulando, que nós estouramos um pouquinho o tempo. Então, de forma breve, eu peço que o senhor dê um tchau, digamos assim, um até logo, para quem está nos acompanhando ainda, o espaço é seu. Fábio, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar da coletânea de autores da Serra Gaúcha, contos, agradecer a colaboração, a parceria do Igor, né, o estímulo que ele deu para que isso saísse, e espero estar de volta em breve, pelo menos no ano que vem, como falamos, para conversar com vocês e com o Fábio. Sobre a sequência do projeto, inclusive. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Acabamos de conversar, então, com o professor escritor Dinarte Albuquerque Filho, ele que, junto com o escritor Igor Luquez, organizou a obra Coletânea de Autores da Serra Gaúcha, contos. Pauta do Café com Letras, desta semana, livro recém-lançado aqui em Caxias do Sul e na região como um todo. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto